Música Sangues e taças, santos e torres Tantas trapaças, são quantos jogadores Pocas e barcas, e pra viver alguém morre Coisas nas casas, é um degradê de gole E essa noite eu pensei sem para Maravilhas e desgraças Paz na via que sempre passa Tudo é nada E essa noite eu tentei cantar Cara, ali a vista é rara Já sabia, a noite é clara Claro, meu chapa, outro chapa E banco do bem, na caixa o bem No pique ou tico, a melhor espécie razy Dá oi pro trem, sem superman A banca é forte igual rajada de R, baby Na noite é contrabando, no mesmo posto Eu constro, eu e vários monstros Enquanto o assunto é negócio Drogas são escambos, a polícia é coringa Muita ginga na conversa, para não quebrar seus ossos Viciados são clientes, não quer pagar o preço Vai grudar a cara na sola da Timberland Pois conheço os jogos das esquinas Assassino, eu bolo e taco fogo Só pra amenizar o clima O quanto eu lutei nessas ruas eu sei Entre o gatilho e o choro da criança Sardote que virei, não lhe zandei Se tô vivo, dei uma ciência à esperança Nessa noite estrelada, atividade na esmancada Eu trago um pouco de cada parede que tá fichada Nessa união pesada, costa goutica civil Salve aos poetas que alimentam a madrugada Se eu te vi por lá, eu me encanto e te conto O quanto é muito louco, samba comigo no vento Sem te ter no lar, eu me espanto, desmonto Não me encontro, fico louco, perco a noção do tempo Rolê na moral, eu e você Sensacional, eu e você Noite ou luau, uau A noite é bela e eu tô correndo aí Rolê na moral, eu e você Sensacional, eu e você Noite ou luau, uau A noite é bela e eu tô correndo aí Costa Gold aqui, é sempre de noite que rola a produção e ação do bomba Eu sempre soube que ia atacar o foda-se Basta ser feliz na raiz, cê consegue Então vai que dá Minha mente tá inquieta igual a Magda É uma máquina de ter ideia quenta igual Magda Mas SP tá igual Bagda Crack na Cracolândia, as boca traga E troca bala com a força tática No fluxo da cena fria, não vai tenda a vida Com falta de melanina e sem tempo pra rema rima Se não cê me vaia, Nog nunca ensaia Estagera nas doses com o dot de um team maia Hoje os fãs me ouve, isso me trouxe A força pra compor igual do opi-wan-kenope O estudo te traz tudo, a sorte te traz nada Vida sem conhecimento é igual a morte disfarçada Meu mano Nog, eu sei que fica bom no som Eu sei que fica bom no som E com meu mano Predelo Eu sei que fica bom no som Eu sei que fica bom no som Quando chamo o mano velho E aí que fica bom o som Então, que fica bom o som E o terror dos beats Aí que fica bom no som Aí que fica bom o som E aí que fica bom no som E aí que fica bom no som